Música Novas regras da aposentadoria já estão valendo. Entenda agora por que mudou e como fica a aposentadoria do brasileiro. Música A população brasileira está ficando mais velha. E o número de pessoas com idade para trabalhar em relação ao número de aposentados está diminuindo. Em 1980, o tempo de vida dos brasileiros formava uma pirâmide, com mais gente na base que no topo. Em 2010, o formato já estava diferente, com o crescimento no número de pessoas com mais de 60 anos. E a expectativa para 2060 é que a população idosa seja três vezes maior que a de hoje. Atualmente, há 9,3 pessoas ativas por idoso. Daqui a 45 anos, essa proporção vai ser menor. Deve ser de 2,3 pessoas em idade de trabalhar para cada idoso. É preciso entender que esse movimento, essa transição demográfica, alcança todos nós, já alcançou outros países, vem alcançando. No Brasil, é um movimento constante e o planejamento da previdência social, da estrutura de proteção social da sociedade, precisa ser planejado. Para garantir que todos os brasileiros tenham acesso à aposentadoria, o governo apresentou um novo cálculo. A medida provisória, editada pela presidenta Dilma Rousseff, mantém a regra aprovada pelo Congresso Nacional, que considera a idade do contribuinte mais o tempo em que ele pagou a previdência, resultando em 85 pontos para mulheres e 95 para homens, e acrescenta a progressividade. Agora, o trabalhador homem que tiver hoje 57 anos de idade e 36 anos de contribuição, soma 93 pontos. Se ele quiser se aposentar mesmo sem atingir os 95 pontos, pode fazer com a incidência do fator previdenciário. Mas se ele esperar mais um ano, vai somar 58 anos de idade e 37 de contribuição, atingindo os 95 pontos e recebendo o benefício integral, respeitando o teto da previdência social, que é de R$ 4.663,75. Para as mulheres, a soma precisa chegar a 85 pontos, para que ela tenha o benefício integral. O limite de pontos 85,95 vale até dezembro de 2016. Em 1º de janeiro de 2017, vai ser acrescentado um ponto à regra, ficando 86 para mulheres e 96 para homens. Em janeiro de 2019, o número de pontos será de 87 para mulheres e 97 para homens. A partir de janeiro de 2020, será somado um ponto por ano. O número de pontos para que o trabalhador possa ter aposentadoria integral para de crescer em 2022, quando atingir 90 para mulheres e 100 para homens. A regra vale para quem se aposenta por tempo de contribuição, o que representa um quarto do total de aposentadorias. Para quem se aposenta por idade, não houve mudanças. A regra também preserva a aposentadoria especial para professores e não muda o modelo de aposentadoria do trabalhador rural. Nós procuramos fazer isso também de uma forma que dá mais previsibilidade ao trabalhador ou a trabalhadora que vai se aposentar. Você tem lá uma tabela, você sabe exatamente como essa tabela vai evoluir até 2022. Então, as pessoas que estão considerando a sua decisão se aposentar ou não, ninguém precisa ter pressa, as pessoas podem analisar qual é a melhor alternativa. O governo criou no final de abril um fórum de debates para discutir o futuro da Previdência Social. A ideia é analisar sugestões que garantam o sistema a longo prazo. Participam desse fórum representantes do governo, dos trabalhadores, empregadores, aposentados e pensionistas. O desafio a ser vencido é tornar a Previdência cada vez mais forte e previsível. A mensagem é que o governo tem um imenso cuidado com a Previdência Social brasileira. E o nosso maior objetivo é a manutenção da proteção previdenciária. Por isso, a adoção dessas regras. Nós precisamos garantir a sustentabilidade da Previdência Social, porque este é o valor maior para o aposentado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto